Oi pessoal, hoje vai ser uma coisa bem diferente. Eu decidi selecionar algumas fotos do Instagram que eu amo de paixão e também falar um pouco do momento que eu passei. Então assim, cada fotinha vai ser uma diferente da outra, mas que fala um pouco da filosofia da minha vida, um pouco do meu ritual também, do que eu faço nas minhas competições. Enfim, vocês vão conhecer um pouco. Primeira foto, essa foto é muito marcante, porque lembra muito de tudo que eu passei nesse tempo. É uma fotinha, eu era muito pequena, e de um clube que eu amo de paixão até hoje. Não tenho ele como um futebol, um amor de futebol, mas do que eu vivi lá, das amizades que eu formei. Então assim, essa foto é bem marcante pra mim. Uma magricelazinha, mas faz parte de mim. A foto seguinte foi de um aniversário, surpresa, que eu ganhei dessa família maravilhosa que eu tenho aqui em São Paulo, do meu namorado. Então ele acabou juntando um pessoal e levando lá pra Itatiba, que tem uma casa lá no sítio. Então foi bem legal, porque eu não imaginei nunca que isso ia acontecer. E tinham realmente pessoas que eu amo, né? Então foi bem gostoso esse dia. A outra foi no PAN de 2015, em Toronto. Eu sempre no final do dia, assim, que eu nadava uma prova, que eu nado, né, em todas as competições, eu gosto de dar uma refrescada do que realmente foi o dia, assim. E nesse dia eu acabei colocando todas as medalhas do meu lado, assim, na cabeceira da cama, e fui tirando foto, igual uma boba. E teve uma que eu gostei muito, né? Que ficou meio que meu rosto ali e as preciosas do lado, né? Então ela foi bem marcante pra mim também. Essa aqui é meio ousada, né? Porque eu não sou do tipo de ficar mostrando muito esse lado sensual da mulher nas redes sociais. Mas foi a primeira vez que eu parei pra tirar fotos realmente produzidas com um fotógrafo em um mini estúdiozinho ali. Então foi a primeira vez que eu fiz isso. E pra mim no início foi bem desconfortável, assim, meio envergonhada que eu sou. Mas depois eu me soltei e hoje tô muito mais leve, assim, pra essas coisas. Mas ainda é um desafio. Essa outra sou eu e o meu love preto, o Fabício. Numa praia muito gostosa, lá em Guarda de Baú. Fica no sul. Num ambiente que a gente ama, que é a praia. Eu amo praia, ele ama praia. Então uma das coisas que a gente tem uma bela conexão é isso, né? Ir pro mar e curtir, ele surfa. Então, assim, foram quatro diazinhos muito gostosos e a gente pretende voltar lá. Essa, meio dark, mas mostra um pouco também do meu dia a dia, assim, da batalha, né? Da parte guerreira que eu tenho de ir pro treino, voltar, dia de chuva, dia de sol. Então, mostra até ainda no estacionamento do prédio, né? Ah, do dia a dia mesmo, né? De tá a mochilinha ali, uma calça. Ela demonstra um pouco, assim, eu comigo mesmo, né? Escutando a música, pensando já o que é que eu vou treinar. Então, assim, eu gosto muito dela também. A próxima sou eu e mais essas três Marias. Que é a Mari, a Mirinha e a Bibi. Num lugar incrível, mágico, que foi a primeira vez que eu viajei de mochilão, sozinha, por um lugar muito gostoso, chama Caraíba. Tem um carinho muito grande por lá. Então, assim, eu fiz essas três amizades numa pousada. E não imaginaria que eu ia até hoje ter amizade com essas meninas. Então, assim, é bem marcante esse lugar pra mim. Essa foto também foi bem legal, porque chega lá em Caraíba é forró o dia inteiro, né? A gente ama, então, assim, é uma conexão muito boa. A próxima foi da primeira vez que eu fiz uma clínica. Representou muito o que é estar passando pras outras pessoas o meu dia a dia. O sofrimento que eu passei, toda uma batalha. E nesse momento aí eu tava numa palestra, que tinha vários atletas, pais e técnicos. E foi bem legal, porque foi bem sentimental, assim, né? Do lado tem um técnico aí que tava comigo uma bela carreira. Lá no esporte. E do outro é o Nilção, que é uma das pessoas que representam a minha vinda aqui pra São Paulo. Que eu tenho imenso carinho. A próxima é muito bacana, é que eu tô rodeada de meninas do SESI. É muito engraçado, porque elas começam a me tocar, começam a ver... Pô, ela é forte mesmo. Como elas têm o MOOC e tal. E eu fiquei muito feliz, porque ali tinham vários professores. E tinham mais meninas. Então a gente viu o quanto as meninas me olhavam com aquele corpo com o maiô. E pô, eu queria ser assim também e tal. Então representa muito também essa foto pra mim. E essa aqui é de paixão, assim, muito. Eu, pra quem não sabe, ou quem sabe, eu afirmo, eu amo carnaval. Fazia muito tempo que eu não ia pro carnaval. E no ano de 2017, meu técnico liberou. Então eu curti muito, muito, muito com minha família, com meu namorado. E aí tá um pouco, né? Do brilho, das estrelinhas. Até tá escrito aí, quanto riso, quanto alegria. Marchinha de carnaval. Então, assim, faz parte de mim hoje, carnaval. E sou de Recife, né? Então não tem como. Essa aqui é bem sensual. Meu lado é tienne fora das piscinas, né? Um pouco de batom aí, diferente. Até quando eu postei essa foto, o pessoal falou, Poxa, Feta, como você é diferente e tal. Eu tenho esse lado também, né? Pode me ver de maiô, de cuquinha. Mas eu gosto de soltar cabelo, gosto de brinco. Gosto de ser, ficar douradinha da praia. Botar um batom diferente. Não só em muitos momentos, mas em alguns eu gosto sim. E esse lugarzinho maravilhoso aí, é em Noronha. É a terrinha que eu amo de paixão. Tem uma família lá do meu coração, que assim, quero levar pra minha vida inteira. A Thalit, o Valdente, a Geisa. São pessoas essenciais na minha vida. E quando eu chego nesse lugar aí, eu realmente fico leve, fico solta. Fico em paz. Eu amo Noronha, amo pedacinho de terra que existe ali, bem perto de Recife. E tenho certeza que vai ser pra sempre os momentos vividos nesse lugar, né? E é isso, gente. Aí estão algumas fotos que eu selecionei. Espero que vocês gostem. Foi uma coisa bem diferente, porque algumas pessoas não me conhecem fora da piscina. Então eu tentei ao máximo mostrar pra vocês. E é isso. Grande beijo.